Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Nesta madrugada de sábado houve um intenso confronto entre os morros do Juramento, CV, e Fazenda, TCP, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, os bondes do Juramento avançaram pela divisa e deram um baque na fazenda, dentro do complexo da Serrinha, em Madureira. No confronto, conseguiram pegar dois seguranças do chefão da fazenda, conhecido como Coelhão. O próprio Coelhão também foi atingido no confronto, e segundo denúncias, saiu debilitado do confronto com o Juramento. No mesmo momento, outro bonde do Juramento foi baquear o Morro da Primavera, TCP, em Cavalcante, que fica do outro lado do complexo da Serrinha. Provavelmente, deram baque na primavera para desviar o foco do baque na fazenda, que seria o alvo principal nessa missão. O TCP da fazenda por meio do Coelhão estaria investindo e reforçando o Morro do Fubá em Cascadura, com o apoio dos comparsas do Campinho, e foi esse o motivo para o Juramento baquear por lá. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.